Olha, se tem uma coisa que aqui no programa a gente promete e a gente cumpre, esses dias nós mostramos um menino, lembram do João? É, o fã do nosso Balanço Geral, que teve internado e tal, deixou de se alimentar porque não conseguiu assistir o nosso programa, certinho? Sábado, ele fez aniversário e aí, promessa é dívida, nós voltamos hoje lá, levar uma lembrança para ele aqui do Balanço Geral, põe na tela por favor. Lembram da Juscelia Márcia Farias? Lembram, né? Lembram do João Paulo? Lembram, nós estivemos aqui no Jardim das Orquídeas há cerca de 20 dias, nós viemos para cá depois que soubemos que o pequeno João Paulo é fã do nosso programa, o Balanço Geral e da RIC TV Record. E claro, o televisor continua ligado, porque aqui a família se informa e se entrete. Estamos assistindo o Fala Brasil na manhã dessa segunda-feira. Sábado, dia 23, o João Paulo completou 12 primaveras, 12 anos. E vocês se recordam que quando estivemos aqui, prometemos que retornaríamos no endereço? Vamos combinar que nós precisamos trazer aqui um presente para ele, né? Não, nós precisamos trazer aqui uma lembrança do Balanço Geral especialmente para ele, tá? Promessa é dívida. Juscelia, você imaginava que a gente voltasse aqui? Ah, achei que não. Por que você não botou fé? Ah, hoje em dia, né? Tá difícil a coisa, né? O povo engana muito. Promete, mas não cumpre. Promete, mas não cumpre, isso. Você já ficou feliz naquele dia que nós viemos aqui, porque você também não estava levando fé que a gente pudesse vir. Sim, sim. A gente fica feliz, porque como ele gosta muito, ele fica feliz, né? Naquela tarde, naquela hora, ele ficou meio assim, né? Mas depois, a tarde, ele ficou feliz a tarde toda, né? Foi uma tarde alegre para ele. Ele foi compreendendo o motivo da nossa vinda aqui. Isso, isso. Ele compreendeu, na verdade, depois, na hora do programa, que ele olhava o programa, olhava a porta. Daí que ele começou a compreender o que era, quem era, que estava ali, que foi verdade, né? Eu acho. Daí ele teve uma tarde feliz. Para você que não acompanhou a primeira vinda nossa aqui na casa da Juscelia e do João Paulo, é o seguinte. De acordo com a Juscelia, ele só se alimenta assistindo o nosso programa. E ele esteve em um período internado e no hospital, por alguma razão, não estava conseguindo sintonizar o nosso programa. A mãe matou a charada. Puxa, se ele só se alimenta assistindo o Balanço Geral, o que eles fizeram? Gravavam trechinhos do nosso programa e mostravam para o João Paulo. E foi aí que ele passou a se alimentar. Foi isso que aconteceu, né, Juscelia? Isso. Minha filha gravava em casa, me mandava no WhatsApp. E daí eu mostrava para ele para ver se ele aceitava um pouquinho, né? Porque como ele estava doentinho, estava fraquinho, então estava com dificuldade de se alimentar. E você sabe que isso tudo que você descreveu para a gente, tanto eu quanto o Marcelo, quanto os colegas de jornalismo da RIC TV, a nossa casa, a nossa família, a RIC TV, provocou extrema comoção. Nós ficamos extremamente emocionados. Eu diria que eu ganhei o ano de 2019 que está só começando. Sabia que tudo aquilo fez um bem grandioso para nós, Juscelia? Fez bem para ele também. Ele ficou feliz. Como é que foi o dia do aniversário dele, Juscelia? Ah, foi um dia divertido. A gente tentou proporcionar um dia confortável para ele. Com massagem, com comidinha que ele gosta, com denguinho, com mimos assim. Mimos que agradem ele. Sem festa. Prometemos que traríamos uma lembrancinha para o João. Quero agradecer aqui o André Salles, o nosso marqueteiro, e também o Jason, que é da Jovem Pan. Trouxemos aqui, olha, uma mochilinha da Jovem Pan, tá certo? E dentro aqui, nós trouxemos dois bonés. Um para você e um para o João. Trouxemos também uma garrafinha para o João tomar suco líquido, tá? O que mais que veio aqui? Ah, olha só, hein? Veio mais uma escova de cabelo, tá? Que legal. Veio uma caneta. Olha só, tá Jovem Pan. Isso aqui é um carregador. Dá um pano de telefone com o celular. Quero ver o que mais. Belezinho. Olha, um abridor, né? De lata e também de garrafa. Esse aqui é um fone de ouvido. Um fone de ouvido, tá? E o copo da Jovem Pan também. Tudo isso aqui é uma pequena lembrança nossa para vocês, viu, José? Obrigada, obrigada. Vou usar o copinho para dar mamar. Se a RIC TV estava já no coração, estará certamente na cabeça aqui dos nossos telespectadores. Bom, Juscelia, muito obrigado por ter nos proporcionado pela segunda vez esse momento muito especial. Não tem preço que pague o carinho de todos vocês. Fica aqui o nosso abraço, a nossa satisfação, votos de felicidades e muitos anos de vida para o João Paulo, que completou no último sábado 12 anos. Um abraço, Juscelia. Obrigado pelo presente, né? Por nós dois. Obrigado pela visita de novo. Garanto que agora ele fica meio assim, mas depois ele fica feliz. Obrigado mesmo, como eu disse, aquele dia não precisava. Ele já ficaria feliz com a presença, né? Com a visita. O João Paulo fica muito feliz quando ele recebe visita para ele. Muito feliz. Então, obrigada. Parabéns para você, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Parabéns, parabéns lá para esse menino lindo. Muito obrigado, Juscelia. Muito obrigado por nos receber na casa de vocês. Continue nos prestigiando. Vocês de perto, vocês de longe. Não importa onde quer que vocês estejam. O importante é que vocês estejam ligados, sintonizados com a gente e ajudando a contar a história desse povo. Esse povo sofrido, esse povo bacana, povo guerreiro, povo que luta e que aparece aqui na tela da RIC TV Record. Falou, gente boa. Muito obrigado.